Cresci na realidade da vida Ela quer gastar as sete vidas em um dia Minha preta na cama eu faço de rainha Depois que ficou, viciou na monogamia Não me olhe assim que eu perco a marra de bandida Desce, desce, desce Vou puxar o ouvido aqui, legal Se cês amam essa cultura como eu amo essa cultura, grita hippie Hippie, hippie, se cês amam essa cultura como eu amo essa cultura, grita hippie Hippie, hippie, e vem no ou Hoje o puta tá gostei de falar no ar, então bora pro gol O sete ou limpa e servato, por isso eu faço improvisação Ele é o número da perfeição, por isso eu honro o meu compromisso Não existe perfeição, mas tem minhas rimas que se aproxima disso Eu sigo buscando algo que não é tangível, por isso que agora se torna lastimável Pois sei que o meu sonho parece inalcançável, mas transformo o impossível em algo palpável Eu pego tudo que tem no meu peito e coloco pra fora esse que é o momento Por isso eu represento o sentimento, encaixo no boom-bap e hoje eu paro teus batimentos No impossível eu vou chegar o papel reto, primeiramente porque esse que é o dialeto Nada é impossível porque eu posso correr atrás do meu sonho e se Deus não quiser eu vou fazer dar certo Pego a visão, pra mim nada é impossível, as vezes eu tô baixo mas vou alto que não quis Não vem falar essas ideias pra mim que tu é fraco, do jeito que eu te batim tanto hoje eu te maltrato Tudo bem, mas sabe que rimando agora uma coisa cê não percebeu Cê disse até se ele não quiser, aprende a seguir de olho fechado e respeitar os planos de Deus Pois sei que ele sabe o que é certo pra mim, por isso que eu preciso interpretar Assim como eu tentei, quatro vezes e falhei, mas na quinta vez que eu tentei, eu consegui e vou chegar lá É, tu conseguiu e vai chegar lá, só que eu não tô de terno Tu fala tanto de Deus, mas tu é o Deus do inferno Por isso que aqui eu nunca me atrapalho, eu rimo tanto que faz chover que tu zeus cai raio Cai raio, eu rimei pra caralho, por isso que agora você é vacilão Eu converso com Deus e converso com o diabo, o mais irônico é que os dois me estendem a mão Eu faço o meu free, sabe que agora, no final da batalha, mano, você vai ficar válido Fiz um pacto com Deus, um pacto com demo, eu sou híbrido, meu motivo pra não morrer é válido Morrer é válido, só que aqui tu te ferra, falar do inferno e do céu, furgutório Caralho, tô travando demais, só que eu não me afundo, vou deixar passar essa e vou te amassar no segundo Já deixou avisado, aí, barulho pra batalha Tem pouca gente, mas ainda tem um pico de energia, tá ligado Pela ordem de quem terminou o barulho, para Caio San Quem pensa diferente o barulho, para Ades Pela plateia, Ades, jurados, 3, 2, 1 Ades, Ades, calma, tem que soltar o beat aí, DJ Nay Pode ir, pode ir, pode ir, vai lá Tipo assim, rapazes, ó Vai, puto nunca vai ter fit no fone Pode matar esse cara Puto nunca vai ter fit no fone Mata esse cara Me desculpem pelo erro Faz parte, faz parte E aí meu mano, primeiramente eu vou parar em Ibiza Se tu não entende, eu acho que hoje eu vou jantar uma pizza Igualzinho, tu tá passando fome, não tem comida em casa Mas tu é MC, improvisa Só isso que eu vou te falar, cuzão Se tu não entende agora, pra mim tu é um vacilão O teu fogueiro tu faz de geladeira, tu não bota cavão E do mesmo tempo que é geladeira, ele é teu fogão Ele é meu fogão, por isso que agora, mano, isso é um absurdo O meu fogão pode ser uma geladeira E eu posso trazer comida, porque hip hop permite eu ser tudo Mas sabe que rimando eu vou fazer o meu freestyle Por isso que agora a mente incendeia Realmente minha casa pode até não ter comida Por isso eu tô rimando pela geladeira cheia Eu trago o rap que é na minha veia Mas sabe que agora, mano, é sem brincadeira Eu não preciso dizer que eu sou rico pra fazer meu hip hop Eu honro meu castelo de madeira Que castelo de madeira, na moral Se tu mosca na minha frente, hoje eu viro o pica-pau Derrubo isso tudo aqui nessa sessão Se tu institui a geladeira, tua família é de camaleão De camaleão Por isso que agora, mano, eu já falo isso é verdade Realmente é de camaleão Eu sou o rei camaleão Que é medo da pinto a toda dificuldade Dificuldade, só que tu é um doente Se adapta na minha frente Por isso que agora é sem caô Eu acho que eu vou matar o antes Ele se camuflou Por isso que agora eu tô interpretando Junto com o sozinho eu tô me escondendo Por isso que agora você ainda tá procurando Pode tentar me matar, mas ainda tô vivendo É o camaleão, tu é brabo Moleque, contigo eu não me acabo Meu almoço é pimentão com nabo Se tu é camaleão, tu te defende com rabo Tudo bem, sabe que rimando você é vacilão É o camaleão que se defende com rabo E tu é o cara que usa de ganha-pão Barulho pra batalha Tô ficando sem voz já Pela ordem de quem terminou, barulho para Aades Quem pensa diferente, barulho para a Caioçã Barulho pra Aades Caioçã Tem uma pequena diferença, Caioçã Jurados, 3, 2, 1 Aades, próxima fase É isso, já fica logo aí É isso, já passa